Olá, estamos de volta com mais um Canção Nova Notícias Internacional e agora com um novo formato. 200 anos da cofundadora das religiosas do Sagrado Coração de Maria, celebração do quarto ano de morte da irmã Lúcia, exposição de fotos de João Paulo II, quarta-feira de cinza celebrada no Santuário de Fátima. As religiosas do Sagrado Coração de Maria estiveram em festa neste mês de fevereiro, celebrando o bicentenário de nascimento da sua cofundadora. Foi um dia de festa onde o palco foi o auditório do Centro Pastoral Paulo VI, aqui em Fátima. O auditório do Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, foi palco de mais uma grande celebração do bicentenário do nascimento da Mer Saint-Jean, a cofundadora do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria. Não só fazer memória de alguém de quem recebemos, de uma vida que recebemos, e não só nós, mas toda a Igreja recebe desse dom, que é a vida da nossa fundadora, a Mer Saint-Jean. Queremos vivê-la não como memória de alguém passado, mas sobretudo como inspiração. Uma vida que nos inspira, nos desafia, nos projeta para o futuro. Uma visão que é uma visão carismática, recebida de Deus, um dom à sua Igreja, à nossa congregação, à sua Igreja, ao mundo. A celebração teve início com as palavras da Superiora Provincial, irmã Tereza Nogueira, e o programa do dia teve como objetivo reavivar a memória da cofundadora em diferentes formas de expressão e comunicação. O balé, a representação. Celebrar o bicentenário do seu nascimento é um momento para nós de revitalizarmos as nossas origens, fortalecermos a nossa identidade carismática para melhor servirmos a Igreja e o mundo, a sociedade, com os seus desafios hoje. Eu creio que será uma oportunidade para um novo alento, para um novo entusiasmo, não só para o carisma em si, porque os carismas são dons de Deus, concedidos e acolhidos por algumas pessoas, mas que por essas pessoas são um alerta para os outros cristãos. Creio que, na verdade, todos os cristãos deveriam sentir-se possuídos por este espírito de gastar a sua vida ao jeito do próprio Cristo, para que, naturalmente, a vida em Portugal, de todos os portugueses, seja vida em qualidade, em plenitude, ou então, como diz o Evangelho, em abundância. O evento reuniu, para além das irmãs da congregação, bispos, sacerdotes, colaboradores leigos e alunos das diferentes obras, colégios e lares e centros sociais. Houve ainda uma conferência com o tema Escolhas de Vida no Horizonte de Esperança, feitos pela irmã Ana Luísa Pinto e pelo professor Paulo Campino. A festa ainda continuou para celebrar este carisma e missão de tornar a Deus mais conhecido e amado e proclamar que Jesus Cristo veio para que todos tenham vida. Está à mostra no Santuário de Fátima a exposição de fotos de Carol Voitila, que retrata o tempo em que ele trabalhava com a juventude na pastoral universitária. E vamos acompanhar o que foi a inauguração desta exposição, que contou com a presença da embaixadora da Polônia aqui em Portugal. A exposição fotográfica teve por tema Carol Voitila, a fé, o caminho, a amizade, excursões com os amigos. Foi inaugurada junto à Capela Lausperene no Complexo da Igreja Santíssima Trindade e foi uma proposta ao Santuário de Fátima pela Embaixada da Polônia e pela Universidade Católica Portuguesa. E foi inaugurada no dia 13 de fevereiro, dia que também se comemorou o falecimento da irmã Lúcia. Estiveram presentes a embaixadora da Polônia em Portugal, a doutora Cartazina Esconsca, o bispo de Leiria Fátima, Dom Antônio Marto, o reitor do Santuário, Padre Vigílio Antunes e os peregrinos do Santuário. E organiza-se tematicamente, tem quatro percursos. Um percurso ligado às caminhadas a pé, que o Papa, que viria a ser Papa, fazia com os jovens. Depois outro percurso ligado ao esqui, outro ligado à canoagem e outro ainda de bicicleta. Revela-nos, de facto, a ação que o Papa teve enquanto responsável por um grupo de jovens, a que chamavam o Círculo. Continuam a viver e a até se unir em função de dar testemunha às experiências deles com o Papa João Paulo II. Também na Polônia, quando o Papa João Paulo II morreu, os jovens demonstraram uma enorme tristeza. A sessão de inauguração teve início com as palavras de Dom Antônio Marto, que ressaltou as três vindas de João Paulo II a Fátima, dizendo ser o Papa de Fátima. Logo em seguida, a embaixadora da Polônia e o reitor do Santuário, que também partilhou com todos a sua experiência pessoal com o Papa João Paulo II. Irmã Lúcia, principal vidente das aparições de Nossa Senhora em Fátima, faleceu a 13 de fevereiro de 2005. E vamos acompanhar como foi a missa do seu quarto ano de falecimento, que aconteceu no Carmelo de Coimbra. Aconteceu no Carmelo da cidade de Coimbra a missa pelo quarto aniversário de morte da Irmã Lúcia, a protagonista das aparições de Nossa Senhora na Cova da Airia em Fátima. Para nós é de alegria, sabemos que a Irmã Lúcia está no céu. Ao mesmo tempo também, é um dia de muita saudade, porque foi uma pessoa que marcou muito toda a comunidade. E, portanto, vivemos uma recordação, precisamente há quatro anos, por esta hora, ela estava a começar o seu declínio de Radeiro. Irmã Lúcia, gostaria de lhes dizer que vivam, que cumpram aquilo que Nossa Senhora pediu, oração e conversão, que é tão necessária para os dias de hoje. A celebração foi presidida pelo Dom Albino Cleto, Bispo de Coimbra, e por vários sacerdotes da Diocese e também da Diocese de Leiria Fátima. A Irmã Lúcia recebeu de Nossa Senhora a afirmação de que ela permaneceria viva para difundir no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. A Irmã Lúcia cumpriu, podendo viver até aos 97 anos, no seu Carmelo, ela difundiu pelo mundo e a devoção ao Imaculado Coração era ao serviço da humanidade, das pessoas. A Igreja do Carmelo estava repleta de pessoas que foram celebrar esse dia, em memória desta grande irmã que viu Nossa Senhora e foi portadora de sua mensagem para todo o mundo. Aqui em Fátima, cerca de 2.500 peregrinos passaram pelo Santuário pelas diversas celebrações para receber as cinzas, dando início a este tempo novo na Igreja, a Quaresma. Uma das celebrações foi a Missa das 11 Horas, que também é transmitida pela TV e Rádio Canção Nova. Essa celebração foi presidida pelo reitor do Santuário de Fátima, Padre Vigílio Antunes, e como celebraram alguns sacerdotes de comunidades e congregações religiosas residentes em Fátima. Durante a homilia, Padre Vigílio falou aos presentes o sentido da quaresma e como o cristão deve viver este tempo. Logo após a homilia, teve a imposição das cinzas, para que todos os peregrinos ficassem na lembrança que é pó e para o pó voltará. Graças a si, bem feitor desta obra, que podemos ter este e outros programas na TV Canção Nova. E se você ainda não é bem feitor da Canção Nova, então entre em contato conosco. Terminamos mais uma edição do Canção Nova Notícias Internacional. Mais informações acedam o nosso blog, blog.cancionova.com.br Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto